Porque não precisa nem contar uma piada. Cara, tem umas coisas que assim... A gente gosta muito do humor raiz. A gente gosta muito daquele humor que não era proposital. Sabe? Você já assistiu a um filme Cinderela Baiana? Com a Carla Pérez. Inspetora Faustão. Não, mas o da Carla Pérez é mais bizarro porque assim, não era pra ser um filme de comédia. Esses são os melhores. Então, é isso aí. É onde o Tuca tava querendo chegar. É exatamente aí. Você vê a coisa que é tipo... Não é tosco a palavra, mas é... Sabe? Tá todo mundo ali tentando fazer um negócio... Nossa! E aí tá ali a piada. E nem todo mundo vê essa piada. Então, eu dou muito mais risada de vídeo que não foi feito pra comédia do que vídeo feito pra comédia. Tipo Kombi Branca, que eu amo, é um hino. Sabe qual é, né? Você sabe qual é, Tuca? Kombi Branca? Kombi Branca? Qual é a Kombi Branca? É uma música... É uma música, Kombi Branca. Tá no YouTube, depois a galera vai ouvir. Eu acho maravilhoso. Aquele vídeo, ele tem micro detalhes, assim, durante... Deve ser tipo o Davi Brasília. Ele não é de comédia, é isso? Não, o Davi Brasília é um pastor que canta. E é um cara que ele simplesmente coloca todas as técnicas de canto existentes na mesma música. É incrível. É incrível. Ó, por exemplo, Zé Maguinho. Zé Maguinho. Amo, amo. Mas então, o Kombi Branca, o que que é? Ai, meu Deus, como é o nome da mulher? É Matos? Cari... Ah, enfim. Matos, eu não lembro o nome dela agora. É a música, letra, melodia, cantora e clipe. É isso. Só que tem muitas pequenas piadas espalhadas pelo clipe. Entendeu? Tipo, do nadão, ela tá na frente de uma casa, com uma das estrofes, assim, que claramente aquela casa não é dela. Ela parou na frente da casa de alguém. Tem uma outra hora que ela tá cantando que a Kombi Branca foi embora e levou. Ai, ela tá na estrada pra fazer a Kombi Branca indo. Só que pra ela poder gravar, ela foi numa estrada o quê? Em obra. Ai, você vê a estrada em obra. Então, a Kombi não passou. Não vai passar. Entendeu? É, aquele do Nis senhor fale também. Nossa, cara. Não era pra ser um clipe... Por onde anda a Nis senhor fale? Eu sou o Nis senhor fale. Eu fiquei sabendo que ele ficou chateadão, assim, na época. E os meus pais lindem mais como eles não têm. Quando a gente viaja, é irado, é 10. Mas o melhor é quando vamos pra valer. Eu sou o Nis senhor fale. Como é que é? E esse meu... Na vila boi, em casa é só videogame, PC e TV. Mas não bagunço não e sou um bom aluno, eu sou. Maravilhoso. Você decorou, né, Cris Paio? Maravilhoso. Eu sei. Eu e a minha filha, a gente canta essa música. Na festa de 15 anos da margem, a gente dançou Nis senhor fale. Nis senhor fale. Não uma música original. Então, a gente pira nessas loucuras, assim. A gente gosta também. Porque a gente não leva pra esse lugar maldoso que a galera... Cara, eu acho o ser humano incrível. A gente pira no ser humano. Então, quando pinta essas loucuras, a gente ama muito, cara. Esse pastor, ele é nosso ídolo. Vocês ficam caçando isso? A gente fica. A gente fica. É um hobby de vocês. É, e nos ajuda muito, né? Cara, é nosso estudo, assim. Pra ter ideia, né? Muito. Muito. Porque a gente é aquilo... Eu falei... A gente falou no outro programa, assim. A gente é um trio que... Ele vai dar uma ideia que, provavelmente, todos os seres humanos do mundo não vão gostar. É exatamente a hora que eu e o Pateta, a gente olha pra ele e fala... Hum, bom. Bom isso, hein? Dá pra gente ter um grupo só pra mandar vídeos escrotos? Dá. Dá. Pode ser? Dá. Eu tenho já um cardápio gigantesco. Jura? O Pateta é o campeão de... Tem que ir em coach desse cardápio. É só o Pateta. O Pateta é campeão de Vem Caver O Que Eu Vi. Faz muito isso. Olha isso. Ele tem uma placa do YouTube de Vem Caver O Que Eu Vi. A gente ficou internado, acho que foi uns 15 dias por causa da Covid lá, né? Aí só viu o Pateta e assim... Ele não barava, era o dia inteiro, assim. Inclusive, a risada dele é igual a do Petri. A risada do Pateta é muito parecida com a do Petri. Petri? O Petri que faz o A Deriva aqui nos estúdios Flow. Parece muito mesmo. Você tem a voz, o jeito de falar e a risada é muito parecida com a do Petri. Não, o Pateta, o leque do YouTube dele é tipo assim... Como fazer uma faca de madeira até quem é o dublador de Frozen sueco? Esse é o Pateta. Tem. Eu fico imaginando o algoritmo enlouquecido. O que eu mando pra esse cara? Não, sabe o negócio que apareceu no YouTube hoje? Eu abri, aí tava lá assim... Nós podemos sugerir algo diferente do que você consome. Aí tipo assim... Mais? Juro, apareceu lá um negócio... É que nem esse lance de aparecer publicação sugerida no Instagram. Vocês estão tendo isso? Tipo, por que você curtiu Britney Spears? Aí tá lá o Pelé. Que na verdade é o Jô Soares. O Pelé é o Jô Soares. O que mais me assusta às vezes é o negócio de falar. Tipo assim, a gente tá aqui falando de prancha de surf. Você vai pro quarto deitar, abre um anúncio de prancha de surf. Ah, isso é. Teoria da você. Acabou tua vida, né? Isso é assustador. Você aceitou todos os termos e condições. Não, eu não tô nem reclamando, não, gente. Tô só comentando. Prancha de surf. Prancha de surf. Eu vi o comentário do dia. Eu gosto muito de surf. Nossa, como eu gosto de surf. Surf muito. Nossa, prancha. Prancha de surf? Prancha. Você quer comprar uma prancha? Quero surfar, surfar. Gosto de comprar da vista, prancha de surf. Pode comprar. Não precisa da minha organização. Daqui cinco minutinhos. Eu vi uma galera outro dia falando assim, que a pessoa tava com medo de ter chip na vacina. Falando assim, gente, vocês já andam com o chip. Tá na mão de vocês o tempo todo. Vocês andam, vocês compraram. Pagaram caro por ele e andam com ele pra cima e pra baixo. Não, e o ego lá em cima, né? O ego lá em cima, sabe? Não, porque as pessoas vão ficar me seguindo. Quem é você agora e não ficar se interessando do nada? Quem tá tão interessado, né? Ninguém tá nem aí com você, velho. Fica devendo, sabe? Tem um monte de gente seguindo. Exatamente. Às vezes dá vontade de ficar devendo só pra alguém me ligar. Dá uma tristeza às vezes, né? Aqueles números de São Paulo, nunca mais ninguém me ligou. Nunca mais atendi. Triste isso, né? E o lance desses números, dá uma tensãozinha você receber hoje ligado. Ei, você esquece que ele tem essa função, né? Você usa o celular o dia inteiro. Quando ele toca, você fala, ah, é, ele toca. Ai, mas que merda. É estranho receber a ligação. Tipo, era a principal função dele. Exatamente. Era a única. Era a única. Ele foi criado. Aí toca, mano, pra que ligar? É a última... Acho que vai ser a última função a ser tirada do celular. Tipo assim, a gente não vai mais receber e fazer ligação. Não. É porque, na verdade, você não quer falar toda hora, né? Você manda uma mensagem, aí você escuta e depois você responde. Talvez depois de três meses. Então, mas essa cultura você tem agora, assim. Essa sensação de tipo, ah, depois eu respondo. Você imagina, há 15 anos atrás não existia essa sensação. Ou eu respondo, não. Não. Você me liga. É. Então, hoje você fica assim, ah, mas também, né? Vou responder na hora. Não, é. Não, e outra coisa. Hoje em dia você só liga pra pessoas que você tenha muita intimidade. Pra ligar sem perguntar antes. É. Porque senão você tá podendo falar. Você tá incomodando. Posso te ligar. Ou, ora, me liga quando você puder. Isso aqui, alguma coisa. Se for algo que seja ligação de fato. Sim. O costume é esse, né? Tô precisando falar com você. Posso ligar? Posso ligar. A não ser que é aquela coisa mega urgente que aí você liga e foda-se, né? É, beleza. Mas no outro caso, concordo plenamente. E antes a gente tinha o costume de ligar no telefone. Tipo, ligar todo dia pra uma tia. Ligar todo dia pra... Né? E de receber também, né? E de receber ligação. Nossa, ligar todo dia pra uma tia foi muito longe pra mim. Putz, então era só eu. Eu amava tanto me assistir. Mas é porque a Yasa é muito família. Não, de verdade. A Yasa é muito família. Ela, de fato, liga pra tia. É. Todo dia. Agora ela sente falta, que eu não gosto mais de ligação. Entendi. Mas um audinho todo dia, só pra dar aquela... Um oizinho. Um oizinho. Posso chegar ao coração. Vai bem, né? Vai bem. Aquela... O desenho do Bom Dia. Uma figurinha. Uma figurinha. Bom dia. Nossa senhora. Bonito. Aquele celazinho com a cara de bebê brilhante. Vai agradar. Ela curte, ela curte. Ela curte. Ela repassa. Ela curte mesmo. Exatamente. Você tem um álbum no seu celular, assim, figuras recebidas e enviadas pra você poder salvar. Essa já foi? Exato. Aquele amém. Coisas que eu só envio pra família. Você manda um amenzinho? Amém. Manda. Amém, obrigada. Muita gente discute, um batendo no outro, assim, de concordância. Mas não é. Minha mãe adora um joinha. Bom dia, com as florzinhas brilhantes. Uma carinha piscando, assim. Um joinha com a carinha piscando de figurinha. Minha mãe ama. Minha mãe ama. Minha mãe ama.